Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era 28 quilômetros da cidade de Pardim Nós chegamos no taicampo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num porto redomão muito cismado Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha em meio tarbo e arrebado Quando avistei Ferreirinha meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto árvore uma ossa comia Tava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia Veio os muitos pensamentos, só um é que resolvia Pra levar meu companheiro, vejo quanto eu padeci Amarei ele pro peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garro padeci E com o cabo do capreste eu amarrei ele em mim Saímo pra aquele escampo tão triste e tão amolado Era um frio de mês de julho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte desse rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando eu lembro essa passagem franqueza me dá repio Parece que a friagem das costas ainda não saiu A morte desse rapaz mais do que eu ninguém sentiu Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são uma ponte alta E do capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra que me radinho a ração da estrada Vou masticando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida marvada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso não é verdade inteirinha Vai de encontrar-me num caterete Vai de encontrar-me num caterete Ao meu povo sertanejo Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto no espantaboiar E quem refugia o mundo resmungando Passaraberrando essa vida marvada Compadre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu ruminando Por isso eu vagueio pontilhando E assim procurando a minha flor de lê É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um remédio pro meu desengano É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega aqui em casa pra uma visitinha Aquilo verso no revés da vida inteirinha Vai de encontrar-me num caterete Vai de encontrar-me num caterete Vai de encontrar-me num caterete Que coisa boa! Glória a Deus por mais uma noite abençoada Obrigado, gente! Obrigado por estarem juntos com a gente Em prol a essa causa tão nobre Avisa todo mundo que nós estamos ao vivo aqui Vem curtir o som da viola As nossas músicas sertanejas Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalham As casas dão meia morta E senta na beira da praia E o coitelinho não mostra E o botão de rosa cai Ai, quando eu vi Da minha terra despedida aparentar Eu entrei no Mato Grosso Bem em terras paraguais Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta como aço de nalaia E o coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enche d'água E até a vista se atrapalha Aô, meu povo sertanejo Que coisa boa Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Dos filhos não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo Eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro Nunca vi homem direito Nunca vi homem direito Esticar essa de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse bom sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse bom passista Nunca vi um paraibano Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanha de jornalista Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manga Pra fechar boca de sogra Não me chave, não me tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levanta a bandeira branca Chama, não vi! Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me enxota O rabo da minha enxada Era um rabo bacana Não era de guardamos Era de cana caiana Um dia lá na roça Me deu o cheiro e toda hora Chopei o rabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me enxota Na beirada do peleado É morada do coitão Canhaço, venena, verde Mora no pé do mar velho No gaio da laranjeira Sabe a beita amarelo No braço dessa viola No queiro de monte velho Quando eu entro Nunca tira Os meus pés São dois marmelhos Quem tem mulher que namora Quem tem burra embarcador Quem tem a roça no mato Me chama que gente eu vou Eu tiro a roça no mato Sua lavoura Ele é de hora E o porreio tacador Eu corto ele na espora E a mulher da moradeira Eu passo o couro e manda embora Tudo que dá na TV Minha moia quer fazer Geralmente as mãos de inglês Fez um dar de copilés Quando eu vivei o estresse Perdi minha paciência Por me faltar o receio Na mulher eu dei um jeito Corretil do meu mal O quarto deixei trancada Vindique e aprisionada Com ela não me incomoda Aqui Nossa terra não se espalte Comigo não tem desculpa Nem a criação é chuta A verdade ninguém curta Sobre o doce e sistemático A coisa tá feia A coisa tá feia E não for filho de Deus Anália do capeta Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente Que olha e não vê Pensar que a vida É só aparência Onde eu moro É casinha modesta É tão pequena A minha residência Tem muita gente Que de mim tem dó Imaginando que eu vivo Sofrendo Sofrendo Meu companheiro É engano seu Onde tem Deus É lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza Sou jardineiro E com muito orgulho Eu desempenho Minha profissão E vira e mexe A vizinhança Chama E eu aprendo De bom coração Tudo que eu faço A Tereza Tá junto Ela é feliz Ela é feliz E eu demais Com ela Todo domingo Pra agradecer Pode chover Que nós tá na capela Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza E a minha Tereza Seja bem-vindo Nessa casa de caboclo O que eu tenho É muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Que o pouco Com Deus é muito E o muito Sem Deus é nada Não repare Que a estrada Esburacada Ela é trilha De boiada Ela é rota De trofeiro Quando chove É uma lama Crudadeira Quando é sol Vira poeira Parecendo Uma cera Seu carro Moço É o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim A minha água Vem da fonte Não tem cano Café coado No pano Meu açúcar É rapadura Mas é da boa Feita de cana Caiana Com melado Dessa cana Adoço Qualquer Amargura Se o senhor Não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia Preparar Um franguinho Com piado Aqui na roça Eu não tenho Tal do ís Pra abrir O apetite Eu vou buscar Esquentar Seu carro Moço É o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim Agora que a gente já morrou bem Se quiser eu dou um jeito O senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Nenhuma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora Que eu for embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro Moço É o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim Seu carro Moço É o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho Que esqueceu De mim Onde mais Brasil É o primeiro Amém. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar Porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Vai, pagode, vai, pagode Enxeram o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare para a explosão Ele sai na base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai do peito vão Meu pagode onde passa É só fogo sem fumaça Passa, deixa a saudade e paixão Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro É muito bem obrigado Vou entrar nessa jogada Eu não entro pra perder Sou sangue novo na praça Sou sangue novo na praça A costumaça bater Vou bater só na canga Não vou compreender Quem apostou na derrota Ele vê a viola morrer Hoje foge igual o poeiro Que vai guardar de joelhos Se quiser sobreviver Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro Vão muito bem obrigado Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gai Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gai Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu disse de lá não caio Eu ando de madrugada De bico, bingo, de orvalho Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola tá de ninho E o cantador tá de pé Quem não gosta de viola Que não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Chora a viola Chora a viola Chora a viola Pra todos os fãs a gente é um Carreiro e Pardinho Mais ou menos assim Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já fui bom candeeiro Eu já fui bom candeeiro Fui carreiro e fui peão Já derrubei muito mato E já lavrei muito chão Com carinho Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi Só recebi gratidão Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Sempre chamei Sempre chamei de senhor Quem me tratou a chicote Livrei o patrão de cobra Na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira Eu sempre fui a madeira E o patrão foi o cegote Sofri mais do que boi velho Com a canga no cangote Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Na terra tirei o ouro E o patrão fez seu anel Mas agora estou velho E o meu patrão mais cruel Está me mandando embora Ou viver de del em del O que me resta esperar A recompensa do céu É meu coração que dói É meu coração que dói E ser a Deus amor E ser a Deus amor Sei que me dói demais O a Deus Mas levarei por onde vou As marcas desse amor 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 que não morrer Amor que vive em mim Amor que não é meu Amor que não é meu coração que dói Eu não tenho mais o teu calor E os longos beijos de amor Da outro eu perdi Não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais Nada mais Me prende aqui Amor que não é meu coração que dói E o meu coração que dói E o meu coração que dói Recoi dentro de cada coração Recoi dentro de cada coração Levando o sabor da verdadeira Doce e pura poesia De uma sonoridade singela Mas que emociona e contagia São esse Que veio lá do campo Lá da roça Veio pra falar e pra defender Mas só das coisas que é nossa Eu não sou nada contra As moda lá dos exteriores Mas eu não troco O som da minha viola caipira Por um som de guitarra de rock'n'roll Prefiro meu vezes Nossos caos As nossas prosa As nossas moda de caçador O nosso jeito simples e bonito Que só a gente tem de falar de amor Pra que melhor do que isso Viola, violão, uma pinguinha Por um cigarro de paia E um cantador bão Claro que tudo isso Com Deus na proteção Sem pisar em ninguém Eu luto pra defender E o que depender de mim A cultura nunca vai morrer Depulhar o trigo Depulhar o trigo Recolher cada Vago do trigo Fonjar do trigo Fonjar do trigo Milagre do pão E se partar de pão Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Propícia a estação E se partar de pão 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 Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Se lambuzar de mel Senti uma dor no porto Suspirei pra não chorar Mais uma lágrima veio E molhou o meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num doereto de paixão Ai, ai, contei mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, 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 contei mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Olhos negros meu encanto Não me maltratem assim Razão de todo o meu canto Por beijo dias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Dos meus olhos Dos meus lábios morrem de sede Pra beber o seu amor Ai, 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 contei mágoa e dor Ai, 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 contei mágoa e dor Chorei, chorou Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Viola e cantador Ai, 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 contei mágoa e dor Ai, ai, contei mágoa e dor O som da viola bateu O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso chão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria Onde há solidão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria Onde há solidão Meu querido Brasil Obrigado pelas doações Pela força A união, viu? Quero que vocês estejam curtindo A nossa live, viu? Sua alegria Brasil Venceremos em nome de Jesus O destino é o meu calendário O meu dicionário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetros, milhas Que vem, que vão Pelo alto setão E agora se chamam Não mais de setão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Esporas de prata Riscando as fronteiras Selei meu cavalo Matula no fardo Andando de cheiro Um abraço afetado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes num galpão O paieiro à moda O mate à prosa Saga a sina O caos e onça Dei Mas não O peão O peão No quintal, lá de casa Passava um pequeno rio E descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina E dava pra ver o chão E acordando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração Que tudo era azul celeste Brasileiro com janil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens do céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ai, o tempo faz O tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ai, o tempo faz Tempo desfaz Tempo desfaz Tempo desfaz Tempo desfaz E vai além Tempo desfaz A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar No rastro da lua cheia Almir Sato e Renato Teixeira Forte abraço Amém Amém Eu moro numa fazenda Bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo Onde vem mais tarde Onde a água é cristalinha O ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Só tenho felicidade Tenho dois cachorros Grandes pra ajudar na invernada Tenho dois cavalos de raça Um inglês, um manga larga Uma trinta e oito Tauro, um gímito, uma stringada É ali aonde moro O lugar que eu adoro Que leu a vida forgada Ainda 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 As flores quando é de manhã cedo O seu perco O seu perco O ar é rizado A madeira Quando está bem seca Deixando no sol Em que este estado Dois baiano Brigando de facão Sai fogo Quando o aço reisado Os namoros De antigamente E se ela for Um buraco Na sala Aprendi tocar viola E não tive professor Fiz esse valor de novo Só pra mostrar meu valor Me dizer algumas coisas Que um dia alguém me contou É um ditado muito certo Pois já dizia meu avô Na boca de quem não presta O que é bom não tem valor Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que deu E saia de madrugada Adeus, adeus, preto velho Seu Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Jaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem de mim Quem gostou faz barulho Chama no violão pra mim Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Dotei que era inteiro urbano Pois a ligação Chamava a cobrar Assim quando completou Essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurda E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurda E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Vamos fazer Lembrar o Ronaldo Viola Agora já que tá nessa Esse é outro Violeiro que eu sou Faz mais Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela Sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono Que convém Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba Tanto em nada Se ontem eu pular passei Saudade me abertou Mas não parei Minhas mãos grudarão firmes no volante E o carro assim E o carro assim É o que surgiu do destino Fugiu da realidade E sufocando a saudade E sufocando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu risadinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de ser verde É o que surgiu do destino E o que surgiu do destino E o que surgiu do destino E o que surgiu do destino Guarda lá pra mim Essa é a última vez Que te vejo Somente vim dizer adeus Se parte Não vou nem sequer Pedir um beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Mesmo assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Outra Segura, mete o pau Minera, pouca, bolagem Agora vou atrapalhar você Para aqui Neto já me humilhou Hoje Se fosse no tempo que eu vivi Essa grave Ia ter um colchão maravilhoso Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Eu perdi Eu perdi Sei que em seu coração Eu perdi O meu sonho De amor Morreu Eu perdi Quando no seu coração Eu morri Quando no seu coração Eu morri Pega mais dessa pegada Essa é a linda Busquei o brilho Do teu olhar E não encontrei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Por toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde será Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda conquistar, em quem pensará, em quem pensará. Porque me deu vontade de te ver, de deitar no seu corpo e amar você. Se eu já não sentia mais essa paixão, porque bateu em mim essa recordação. E essa saudade, queimando feito brasa no meu coração. Porque me deu vontade de chorar, se eu mesmo pedi pra você não voltar. Porque ainda sinto em mim as suas mãos, porque fiquei com medo dessa solidão. E essa saudade, queimando feito brasa no meu coração. Do meu coração, porque será que ainda está noendo assim? Se eu já encontrei outro amor e matei, você é dentro de mim. Meu Deus, será que eu nunca mais vou te esquecer? Eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você. Por que será que ainda está noendo assim? Se eu já encontrei outro amor e matei, você é dentro de mim. Meu Deus, será que eu nunca mais vou te esquecer? Eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você. Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês em mês cortando estrada no meu cavalo roano Sempre lidando com gato, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano No meio tinha um boi preto por nome de soberano O comércio da cidade e as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo estava brincando Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou, ai, e em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre os boi que vinha passando Daquilo o pai da criança de longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho e eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Saiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Sai, vem meu anjo da guarda deste momento tirando Quando passou a boiada e o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança e comprou o soberano Este boi salvou meu filho e ninguém mata o soberano A vida muitas vezes cobra o que não queremos Paguei sem reclamar a conta que ela cobrou E os anos que tenho de estrada já foram bastantes Para entender que a gente paga o que não ganhou Levei sorriso e alegria onde tinha pranto Plantei amor e amizade na terra do ódio Onde tinha tempestade lembrei a bonança Isso foi em minha vida mais um episódio Se eu errei em amar você Se eu errei em amar você Se eu errei em te desejar Eu quero é viver errando e viver Pecando mas quero te amar Eu quero é viver errando e viver Pecando mas quero te amar Se a minha vista não alcançasse onde o pensamento vai Talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais Nunca mais via na bomba Nunca mais via na bomba Escuta e cantar nas matas Na mineira que eu adoro Na mineira que eu adoro eu nunca mais Fiz serenada Quero meu pai e mãe abraçar Tô ouvindo sabia cantador Nas campina o perfume da flor Tá na serra ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado E o claro que a lua faz Veio meu amor que felicidade Quanta saudade Oi Minas Gerais 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 Quero meu amor que felicidade Longe de ti Longe de ti meu benzinho Vivo sempre a padecer Saudade está me matando Eu sou capaz De enlouquecer Quero meu pai e mãe abraçar Quero meu pai e mãe abraçar Tô ouvindo sabia cantador Nas campina o perfume da flor Tá na serra ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado E o claro que a lua faz Veio meu amor que felicidade Quanta saudade Oi Minas Gerais Oi Minas Gerais Nossa Senhora De minha autoria e do Fernando Do Fabrício Fernando O trem desandou O trem desandou Coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Chegou chegando e acertou e cheio Tô vivendo num aberto Uma estrada cheia Eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado mas tem gerência Chegou pisando o miúdo Hoje tá com tudo e quero dominar Pois a rua encalçou espor E não vem a hora de executar Me conheceu pingaiado E agora fogada Quer que eu largo de beber Eu posso até aceitar Mas se é pra largar Largo de você O trem desandou O trem desandou Coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Chegou chegando e acertou e cheio Tô vivendo num aberto Mas pra dar jeito eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado mas tem gerência O campo grande O Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade Verde Cidade Morena Pego a Fernando Torreia E vou parar na Fonso Pena No nosso primeiro encontro A paixão me atropelou Lá na Cidade Morena Encontrei meu grande amor Jamais pude imaginar Que a minha felicidade Que eu tanto procurei Estava em outra cidade Nosso amor foi aumentando E assim não dá pra ficar Ela lá em Campo Grande Eu aqui em Cuiabá Ô Campo Grande Ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade Verde Cidade Morena Pego a Fernando Torreia E vou parar na Fonso Pena Ô Campo Grande Ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade Verde Cidade Morena Pego a Fernando Torreia E vou parar Afonso Pena Afonso Pena Nossa, demais! Olha aí, olha aí Eu já sei qual é É mágico O instante em que eu te encontro É bálsamo Que invade o meu bem Me sinto tão feliz Que fico tonto Por mais Que eu evite Não tem jeito Você tem um poder Que me domina Me ama Quando quer e eu aceito Sou sempre levado Por seu beijo Que tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos Suadas de desejo Eu quero muito mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como se lê Se meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento Que fico assim Em suas mãos Feito em mim As vezes acho Que você é dona Do meu destino É mágico O instante em que eu Te encontro Olha o modo achonado O povo até chorou Onde casa Onde fora Se for a salário Mano e mora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Mano e mora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Nem o todo amor Do mundo Ou de casa Ou de fora Alô, Rio Negro Sou de bom Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Mano e mora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Mano e mora Puxa outra moda Zanfonei Meus amigos Dino e Geno Um abraço pra vocês Meus irmãos As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Foi obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá E quem a noite teria Ao lado da moreninha Esperando as águas baixaram Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente Eu pedindo a São Pedro E aumentasse a gente São Pedro Eu me estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente Alô, Gigi Tá bom pra chacoalhar, hein, companheiro Bom demais Quem queres assim Vou fazer seu pedido Se queres assim Já está resolvido Se queres assim Se esse amor teve fim Vou embora Se esse amor não valeu Se o mais bobo fui eu Vou te amar Tantas horas Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Vai chorar sentindo Vai lembrar que eu fui o seu homem Vai lembrar que eu fui seu companheiro Amante, amigo Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Por querer vingança Não me peça pra voltar atrás Pra mim será tarde E demais Desse amor não quero nem lembrar Aquele estradão de seto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pior nada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Paraguai afamado Não sabia que as piranhas Era um perigo danás Ao chegarem na barranca Diz-se o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranha comem Temo que passa ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelo zeno O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas Paraguai foi entrando As piranhas vieram no gás E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu no outro lado Daquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revortado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade E Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Modão em casa Vila Mica É isso aí Franguinho na varela Quero ver comigo André Segura a mão do braço O requanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta Sendo bem pertinho Da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Veio Deus que sente neve Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu tranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela A outra É franguinho com pedido Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças A taquinha cinderela Galinha da nu terreira E um papagaio pagarela Eu ando de qualquer jeito De botim ou de chinela Na roça se afogue a perna Vou apertando as vivelas Mas lá no meu tranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Alô Pedro e Pedrinho Um abraço do César e Paulinho Pra vocês Quando eu fico sem serviço A tristeza me atopela Eu pego os picos pra fora Deixo ser da currutela Eu levo o meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema meia amarela É esse o meu almoço Que desce seco Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Chitãozinho e Cholaró Pra vocês que gostam dessa canção Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã, nem mim No pedão, por dão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Do mundo nada se leva E não se leva Vamos, bebê! Vamos, bebê! Em coração! Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza mais bela Gosto de minha querência Por ser risonha em florida Onde vivia criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Sorria companheiro É claro Vamos viver e vamos viver Vida triscão, vida alegre A vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água Cantando com desespero Bebendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro Sendo triscão, sendo alegre Sendo triscão, sendo alegre Eu adoro a minha lida Cantando que conheci A minha prenda querida Viverás sempre comigo Pro resto de minha vida Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegre Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva O mundo velho está perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Detalhe da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o ouro no serviço Pra fazer filho estudar Compra carro a prestação Para os filhos passear Os filhos vivem rodando Fazendo os pneus cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica a gatinha O pai é um zero à esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem do meu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre deve morrer Alô Maida e Marcelo Um abraço pra vocês Alô Roninho Onde tiver um abraço Beijo pra vocês E Paulo e Paulinho Um abraço do César e Paulinho Pra vocês meus queridos Meu mestre é Deus das alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu um privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não abedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não abedrejo Estamos no fim do presfeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo A viola me conhece Eu não posso cantar só Se sozinho eu canto bem Juntos eu canto melhor O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode o barulho é certo Não me demore tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Eu com a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Fui ela ficou Sábado que vem Ela fica eu vou Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Tu me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua namora melhora E o burro empacador Eu corto ele de fora E a mulher na moradeira Pode vir que nós namora Fui! Burro que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de carne verde Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha as mãozinhas finas Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Tanto duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Está na unha do capeta Beleza! É como eu sempre falo pra vocês Tem três coisas neste mundo Que o homem não come de colher A pardura, a melancia e a panela de mulher Olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita E se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio Eu senti minha dor A outra é Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Já inteiro apaixonado Fala a verdade Esse é brincadeiro O que é que é isso, meu bem? Senta doido Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Tanto esta verdade Quase louca Liberdade Um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Alma e coração Quando eu me encontrar Deixa essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Vai lá Trago esta verdade Quase louca Liberdade Um beijo à boca Quando o sol Ah Um zoom bem forte do milionário E outro do Zé Rico Ah Amanhecer Amanhecer Viajando pra mar Lembrou sua parecida Do tábua Conheci uma morena Que me deixou amarrar Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias Apaixonado Dois vezes juntinho dela Eternamente serão lembrado Pedaço de minha vida Lembrança do meu passado Mas eu esquecerei A parecida do tábua Dois meses passaram lá É nunca porque eu apago Sessenta dias apaixonado Apaixonado Demais Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Que que é isso, gente? Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Eu quero ouvir Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E aquela assim, ó Quando você chegar A roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair o quê? Um temporada De amor Ave Maria Ave Maria Ave Maria Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava Acordava até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava Acordava até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Eu digo a noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Não dormo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua Converso com a lua Saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos tempados Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Um dia desse eu vi os honros E o automóvel que por mim passou Desesperado gritei o seu nome E a multidão assustada me olhando ficou O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você não tem sentido que vocês estão cantando com a gente Ah, que saudade, hein? De volta É verdade O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei nas ruas e praças Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Eu, 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 eu Quero que ser a minha Vou relembrar os shows Em quem está Em quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O poder de te olhar Onde estará Onde estará Onde estará Será Com quem estará 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 Em quem pensará Você e o brilho do seu olhar E não encontrei Que maravilha O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Mas de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade sentindo vocês cantando É a luz na escuridão É a luz na escuridão Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome É a luz na escuridão Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei em você É a luz na escuridão 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 O amor que perdi sem querer É bom de dentro Por viver Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho a luz O inferno detém a luz O amor que perdi Seguei Me deixando Só saudade No meu peito A intentante A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez A vontade de ter você O amor que perdi O amor que perdi A vontade de ter você Não vale você Não vale você Seguei